Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, neste Conversando sobre a mediunidade, a gente quer agradecer muito, porque a gente vai andando por algumas casas espíritas, na tarefa de divulgação fraterna, e é muito interessante, amigos, o retorno que a gente tem recebido. Das pessoas que ouvem, das pessoas que gostam, e é muito interessante que as pessoas às vezes, para provarem que ouviram mesmo, elas contam, como ontem estivemos lá no Duque Chico Xavier, lá no Anil, e a companheira falou assim, foi muito interessante a fala da companheira Conceição, foi muito bom e tudo, e a gente até meditou aqui nos nossos estudos acerca da mediunidade. E aí hoje nós gostaríamos de conversar mais uma vez sobre o item em que Kardec fala, lá pelo item 200, sobre o desenvolvimento da mediunidade no Livro dos Médiuns. E ele vai trazendo essa questão do desenvolvimento estar atrelado ao desenvolvimento do homem. E quando se fala do progresso que a mediunidade pode oferecer, muitos de nós ficamos assim atrelados, ficamos assim parados no ponto de vista do exercício da mediunidade. Então, por exemplo, eu sou médium passista, e aí eu percebo que o meu progresso é pelo número de passes que eu dou, pelas reuniões que eu vou disciplinadamente, por tudo isso, né? E, na verdade, é claro que o trabalho, ele traz os seus benefícios, né? Todo trabalho, Jesus mesmo falou, digno é o trabalhador do seu salário. Então, o salário é o salário das bênçãos, é o salário do crescimento. Mas eu creio que há um aspecto bem mais importante que a gente às vezes não observa, que são as habilidades, os hábitos, as conquistas que a gente tem pela simples tarefa de preparação para a tarefa mediúnica. Porque nós já aprendemos que a tarefa mediúnica está associada à questão da sintonia. E que sintonia é esta? Lá, quando Kardec nos fala do desenvolvimento da mediunidade, ele diz que é muito comum que logo no início da mediunidade apareçam espíritos vulgares, espíritos inferiores. Por quê? E aí alguém pode pensar assim, ué, porque eu sou vulgar ou inferior? Não. É porque quase sempre a nossa vida é pautada em preocupações comuns mesmo. A gente até, num dos encontros de O Livro dos Espíritos, nós trabalhamos sobre isso, essa predominância da matéria, que é um dos sinais da imperfeição do espírito. E a gente fez até uma dinâmica que era assim, para a gente analisar, da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme, o que é que ocupa mais o nosso pensamento e a nossa movimentação, a nossa ação. E nós vimos que a maior parte do tempo, a nossa preocupação está ligada às questões da sobrevivência. Acordamos e a questão da higiene, a questão da alimentação, a questão do trabalho, a questão do lazer, a questão, questões materiais. E às vezes até a prece, ela passa a se fazer parte do ritual e bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, porque a gente tem muita coisa para fazer. Ora, quando nós nos candidatamos a médiums, a gente sabe que toda tarefa mediúnica já exige um preparo. E que o preparo não é de afogadilho. Então, a gente começa a ter cuidado, muitas vezes, desde a véspera. O cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente lê, com as opiniões que a gente dá, com os ambientes em que a gente se envolve. A gente começa a ter uma certa vigilância. A gente procura também, nesse dia que antecede o trabalho, nas horas que antecede o trabalho, ter contatos com pensamentos superiores. Então, é a boa leitura, é ouvirmos. E agora, graças a Deus, temos a nossa Rádio de Janeiro e temos também os diferentes canais da mídia que nos trazem palestras, nos trazem estudos, bem interessantes, bem edificantes. Temos também a música, a música também, a boa música. E a gente tem um arsenal de músicas excelentes, músicas espíritas que convidam a uma elevação do próprio tom vibratório. O contato com a natureza e o afastamento de situações de conflito. Sabemos que, muitas vezes, estamos no próprio conflito, na nossa própria família, no local que se mora, no local de trabalho, no país em que se está. Mas a gente sabe que, nesses dias, principalmente, não é bom que a gente se impregne tanto desses conflitos. E aí temos o recurso da prece, temos o recurso de meditarmos um tanto sobre algo melhor, de vibrarmos, estruturarmos, canalizarmos o pensamento e a nossa vontade em soluções, em projetos de renovação. E o interessante, que Pestalozzi já falava, e Kardec também fala sobre isso, que a educação seria o conjunto de hábitos adquiridos. E quando se fala hábitos, muita gente pensa que é alguma coisa, assim, é não pensada, é alguma coisa de afogadilho impulsivo. Não, o hábito é o quê? Papai e mamãe, ou papai e mamãe, ou um dos outros, né, vovó, alguém falou da importância de se ingerir água. E aí a gente era pequenininho. E, em princípio, eles nos davam água. Depois começaram a falar assim, já bebeu água o fulaninho? E na minha época era até a canequinha, né? Olha a canequinha, já bebeu a água? E aí a pessoa ia colocando, né, em determinadas horas do dia, a gente bebeu água. Porque é bom pra saúde, é bom pra saúde. Mais tarde, isso se for, tiver uma continuidade, vai virando um hábito. Um hábito porque a gente se sente bem, porque a gente aprendeu a fazer, e porque a gente compreendeu que era importante para nós. A gente começa até a ver, até quando criança, e às vezes os pais mostram, olha só, o fulaninho está com desidratação. Sabe o que é desidratação? É a falta de água no organismo. E aí a gente vai aprendendo. Assim também, meus amigos, a nossa educação moral. Em princípio, esses grandes amigos espirituais, esses benfeitores, eles vão nos explicando. Eles vão explicando para cada um de nós, a questão do comportamento. Eles vão explicando a questão do médium cristão, da mediunidade com Jesus, e vão nos dando esse conteúdo todo. vão nos falando da responsabilidade que temos no exercício da mediunidade. Como está lá no Evangelho, a mediunidade é a coisa santa. Eles não falam que é a coisa mística, mas é a coisa santa, porque é uma concessão que a bondade divina nos deu, e que a gente tem que cuidar da mediunidade. Eu lembro que essa expressão, cuidar da mediunidade, eu ouvi muito da minha mocidade espírita, do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, através do irmão Walter Faria. E ele até falava, olha, cuidar da mediunidade, não é praticar rituais. Cuidar da mediunidade, é cuidar do pensamento, é cuidar da palavra, é cuidar da ação. É trabalhar esse conteúdo todo, para quê? Para que os bons espíritos possam ter confiança na gente. E aí a gente começa, então, como está lá no Livro dos Médiuns, a ter esse cuidado. Chega um momento em que ele fala que o desenvolvimento da mediunidade está ligado ao desenvolvimento do homem. Ah, mas como é que pode, às vezes um homem é mau, uma criatura tem maus hábitos, e tem uma mediunidade exuberante. Bem, eu tenho que ver o que eu chamo de mediunidade exuberante. É aquela mediunidade em que o fenômeno se apresenta mais no extensivo, ou é aquela mediunidade que se apresenta mais útil. Porque a exuberância de qualquer fator, de qualquer habilidade, de qualquer dom, vamos falar assim, está na utilidade. não adianta eu preparar um almoço exuberante, belíssimo, tudo isso, e ninguém poder comer porque é fake. Ou então, porque ali tem substâncias tóxicas para conservar a cor, conservar o aroma, tudo isso, mas não são válidas para a ingestão, para a saúde de alguém. Então, mais valerá aquele que faz lá o feijãozinho com arroz, daquela comidinha bem simples, mas estava nas condições de higiene, bem temperadinha, arrumadinha. Por quê? Porque aquilo vai matar a fome de alguém. Assim também é a mediunidade, meus amigos. E na obra Serra dos Médiuns, eu peço desculpa, porque muitas vezes eu repito essa expressão e os companheiros podem colocar assim, olha, não está repetindo para mim, não, que eu já sei. Eu estou repetindo para mim mesmo. Ela está falando para ela mesma. E estou falando para mim mesmo mesmo, meus amigos. Desculpa a redundância. Quando eu emano na Serra dos Médiuns, na obra Serra dos Médiuns, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Esse conceito é muito interessante, porque às vezes eu quero ter uma mediunidade exuberante. Eu quero ter uma mediunidade em que as pessoas olham e falam assim, e olha só como é que ela é médium, que maravilha, que beleza, olha só o fenômeno. E aí se convida outras pessoas e aquilo é noticiado, é falado, é comentado, é aplaudido. Mas aí resta a questão. A quem esse fenômeno é útil? A quem esse movimento é útil? E ainda tem uma outra questão. quais são os espíritos que se aproveitam da minha predisposição mediúnica, ou melhor, da minha força mediúnica para se expressarem? E a expressão desses espíritos estará relacionada ao quê? A minha expressão vibratória. O que é a minha expressão vibratória? É aquilo que eu penso, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu desejo. é o que vai me levar a me mover no meu dia a dia. Então, quando a gente começa a olhar, a pensar, como no começo do nosso programa, no preparo para a tarefa mediúnica, é muito interessante que quase sempre o médium tem uma atividade mediúnica propriamente dita duas vezes por semana, mais ou menos isso, né? Quase sempre uma é o exercício mesmo da mediunidade mais assim, se ele faz parte de tarefa privativa. É um dia e quase todas as casas, quase toda a direção espiritual das casas orientam que o médium se permita, esse médium que faz parte de trabalho de reunião privativa, que ele se permita, que ele se ofereça pelo menos uma reunião pública na casa que o agasalha. Então, o médium vai ter, vamos dizer assim, o seu jejum moral, o seu cuidado espiritual pelo menos duas vezes por semana. Mas, isso vai criando o quê? O hábito. Isso vai criar o trabalho da educação. E uma vez esse hábito adquirido, ele vai se estendendo para os outros dias da semana. Conhecíamos um médium que tinha o hábito de falar assim, eu sou pavio curto, eu não aguento, minha pessoa fala, eu acabo xingando, fazendo isso mesmo. Só que ele era médium. E aí, ele tinha trabalho na casa espírita três vezes por semana. E ele falava assim, olha, dava uma vontade de xingar, mas eu assim, hoje tem trabalho, eu não posso. e ele falava o nome dele. Vamos fazer de conta que o nome dele era Manoel. Eu falava assim, cala a boca, Manoel, hoje não pode. E ele, primeiro, falava com a boca. Depois, ele começou assim, a acordar e a rezar e a fazer a sua prece. Senhor, hoje é dia de trabalho, amigos espirituais, meu anjo, me ajude. Me ajude para que palavrão não passe pela minha cabeça. Aí, depois, ele falando, não sei quem chega perto de mim e fala assim, João Manoel, não é só no dia, não. Na véspera também. Aí, observa, se ele tinha três vezes por semana na casa espírita, então, na verdade, eram seis dias sem falar palavrão. E aí, só sobrava um. Até que chegou um momento que ele perdeu o hábito e ele diz, ele fala assim, olha, eu às vezes fico até rindo de mim, que eu fico, às vezes, querendo, lembrar umas coisas e outras e não. E foi interessante que ele foi numa peça de teatro e nessa peça de teatro teve lá uma palavra, né? E ele falou assim, você acredita, deusa, que eu, ele me chamava de minha irmãzinha, né? Você acredita, minha irmãzinha, que eu, logo eu, eu me choquei com palavrão? E ele ria que só vendo, sabe? Então, vamos pensar ali, né? A gente está falando de um aspecto, mas, na verdade, a tarefa mediúnica serviu para ele como um meio de reeducação, de aprendizado, de criar novos hábitos, de substituir as palavras e não só substituir as palavras, mas educar o temperamento. Eu gosto da palavra temperamento, que temperamento tem a ver com tempero, né? E o que é tempero? É aquilo que a gente coloca para dar sabor à comida. Tem gente que gosta daquela comida bem apimentada, né? Então, além da pimenta, a criatura coloca lá uns outros temperos, quem cozinha sabe, que atiça esse paladar assim picante, né? Tem outros que já gostam de algo bem mais brando, né? Tem comidas que pedem um tempero mais acentuado, outras não. E aí, o que a gente está pensando no temperamento? É a nossa postura cristã sempre. Vai ser o mesmo tempero? não vai, porque Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O evangelho mesmo fala que a indignação rara do homem justo, por quê? O homem justo, quer dizer, o que é o homem justo? O homem que vive além de Deus, ele não vai viver sempre indignado, porque se ele viver sempre indignado, é sinal que ele tem um transtorno de humor, não é? Mas há situações que hão de causar indignação, tal a consequência maléfica que essa situação causa. Então, o homem, quando eu falo o homem, o homem é mulher, a criatura, o médio, ele vai se colocar, mas muitas vezes a gente vai ter que respirar fundo antes de fazermos a colocação para que não se transforme numa agressão, para que a gente não potencialize se o mal que muitas vezes é entrevisto. A gente tem que ter cuidado, porque é da característica da mediunidade atrair. E muitas vezes eu só pensei acerca de um fato. Daqui a pouco tem uma multidão de testemunhas, uma multidão de espíritos que está pensando igualmente sobre o fato e potencializando comportamento de referências. E às vezes algo que poderia ser resolvido de uma forma mais branda, de uma forma mais fraterna, de uma forma mais tranquila, acaba se transformando numa tragédia até. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós médios somos os grandes veículos da perturbação. E aí alguém poderia falar assim, ué, mas isso pode acontecer com o médio desenvolvido? Pessoalmente, a gente acredita que desenvolvimento é alguma coisa para todo o sempre. O médio, o melhor, está lá Kardec dizendo, a codificação diz em O Livro dos Médiuns, que é o menos enganado. Então enganos, todos nós vamos cometer. Altos e baixos faz parte do processo evolutivo. O bom do exercício da prática mediúnica é a gente começar a ver qual foi o resultado daquela ação. Foi útil. E eu tenho que pensar, útil a quem? O resultado, a vibração que ficou, foi uma vibração de harmonia? Foi uma vibração de fraternidade, de respeito, de humildade. Ou ao final daquela tarefa, eu fui me sentindo cada vez mais orgulhoso, cada vez mais distante dos meus irmãos, cada vez com menos vontade de fazer, porque eu acho que eu já faço muito. Amigos, são pontos que nós necessitamos ponderar. são pontos que nós necessitamos avaliar no exercício da própria mediunidade. Temos que pensar, a mediunidade não foi dada para a gente, como se fosse um brinquedinho, um joguinho, não. É uma oportunidade generosa de elevação e de contato. Nós mesmos que fazemos parte da tarefa do passe na casa espírita. e quase sempre é diferenciado o público. Então, dificilmente numa casa o médium dá sempre passe no mesmo paciente. Não é assim, é uma mudança. Já pensamos quantas relações de gratidão estamos estabelecendo? Já pensamos que aquele companheiro que está tomando passe, ele não tem evidência então, na verdade, ele vê o nosso rosto e em algumas casas, como o nosso no Leão Denim, que é o crachá, vê o nosso nomezinho no crachá. E aí, naquele momento, ele fala, ele expressa, meu Deus, como eu saí bem, olha fulano de tal, é bom a beça, ajuda fulano de tal. e a gente, pelo simples exercício da mediunidade, a gente acaba ganhando, a gente acaba ganhando bênçãos de gratidão, de apoio, de equilíbrio, de reconforto, mas pensemos também no aspecto espiritual. Os espíritos que protegem, às vezes até familiares daquele paciente, ficam gratos por aquele momento de paz que o companheiro teve na casa espírita, pelos fluidos generosos que ele recebeu, então, tudo isso gera um grande movimento de gratidão. já pensamos, meus irmãos, as intercessões que nós poderemos receber simplesmente porque cumprimos o nosso dever? E aí, vamos pensar quanto esse dever, esse compromisso, ele é cumprido com carinho. Me lembro agora da mãe de uma companheira muito querida, trabalhadora do movimento espírita, nossa querida Nádia, e é a mãe dela era a médium passista numa casa espírita em bom sucesso e ela um dia e ela fazia parte de trabalho, de assistência, ajudava e ela um dia falou pra mim assim, olha minha filha, eu não tenho pretensão nenhuma, eu só quero trabalhar, cumprir meus deveres para no dia, no momento de estar no passe, eu esteja com as mãos limpas. Olha só que coisa linda, que singeleza. na verdade, essa companheira não apresentava fatos mediúnicos retumbantes. A gente poderia falar que ela era simplesmente médium passista na casa espírita, mas olha a preparação que ela possuía, além do seu cuidado doméstico, da sua atividade como mãe, como esposa, até como avó, ela ainda se dedicava a um trabalho parece que de enxovalzinho, da obra social, né? Isso para quê? Para criar, não é com interesse não, meus amigos, mas para criar uma sintonia com o bem. porque no momento que eu estou numa tarefa, mesmo sendo manual, que tem o objetivo de ajudar o outro, os patronos, os mentores daquela tarefa estarão me envolvendo, estarão agradecidos a mim. Com certeza, o tipo de conversa que se tem nesses ambientes não é a conversa de maledicência, não é a conversa do último noticiário. As pessoas procuram botar uma boa música, há grupos até que cantam, comentam o evangelho, falam sobre o futuro daquela tarefa, quem vai chegar. Então, tudo isso cria uma ambiência altamente saudável. Então, é isso que é a preparação para o trabalho do bem, para a gente se encontrar com essas forças de renovação com Jesus através da mediunidade. que a gente possa pensar um pouquinho sobre isto. Um dia de paz, de luz e de muita gratidão. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.